E aí, galerinha, olha eu que cá de novo, hein? E dessa vez, pra contar o assunto, delegado da Cunha, de herói, a vilão? Bom, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te explicar esse caso. Meu nome não é Frank, e é um prazer estar com você. Bom, antes de começar o vídeo, obviamente, eu já queria te pedir pra se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu like. Ah, e como você sabe, né, como sempre, o engajamento tá muito pequeno. Até porque eu tive que ficar uns dias sem gravar vídeo. Então eu já te peço que compartilhe com o máximo de pessoas lá no seu WhatsApp, beleza? Bom, talvez você já ouviu falar por aí, ou não, da nova polêmica envolvendo o delegado da Cunha. Sim, bom, o delegado da Cunha é acusado de gravar vídeos fakes pro seu canal do YouTube. Bom, deixa eu tentar te explicar essa situação. Lá no artigo 7º do Código Penal, diz que o delegado de polícia, ele tem autoridade pra gravar vídeos de simulação, principalmente em casos de homicídio e de sequestros, a fim de produzir provas. E esse foi o argumento usado pelo delegado pra essa gravação de vídeo. Mas como que aconteceram os fatos? O delegado da Cunha, juntamente com outros policiais, chegaram em um local onde um cabeleireiro tava sendo mantido em cárcere privado. Bom, ele tinha sido sequestrado por causa da sua sobrinha o ter denunciado por assédio sexual da biqueira. E aí os policiais chegaram, invadiram o local, efetuaram a prisão e libertaram a vítima. Beleza. Após isso, o delegado da Cunha chegou, pediu, fez uma reunião ali com os policiais, pediu que voltasse, tanto o sequestrador como o sequestrado, pro mesmo lugar, pra ele poder, então, fazer a gravação do vídeo pro seu canal. Porém, eles esqueceram o sequestrador algemado. E aí, então, fizeram a segunda gravação, que foi, inclusive, a gravação que foi ao ar no canal e também que foi veiculado pelas redes de televisão. Até aí, tudo bem. O da Cunha falou pro sequestrado, segundo o que a gente conseguiu apurar, que isso ia servir como prova e tal, todos os trâmites que a gente já falou anteriormente. O problema é o seguinte, que, nesse caso, ele fez pro seu canal do YouTube, entendeu? Ou seja, ele fez pra ganhar audiência, coisa normal. E aí, justifico a coisa que o Dória falou lá atrás, quando ele participou, se eu não me engano, do Flow Podcast ou do Podpá, um desses dois podcasts, que o Dória falou que polícia, tem que ser polícia. Então, isso pegou muito mal pro da Cunha. E logo o da Cunha, que tá sendo tão perseguido, eu acho que ele não podia dar uma bobeira dessa. Entendeu? Então, esse foi o grande problema. Agora, o que a gente tem que tentar entender, nesse caso todo, é o seguinte, como que um cara, que já tá sendo perseguido, pelas autoridades, dá uma má nota dessa. Com isso, o da Cunha acabou perdendo o apoio de muita gente que ia a favor dos seus argumentos de perseguição, pessoas que iam a favor da liberdade de expressão dentro da polícia, e em qualquer outro meio. Porque, se a gente for pegar um retrospecto até bem recente, a polícia tem perdido voz quando se fala de redes sociais. Ou seja, o policial tem que exercer o seu trabalho, porém, sem manifestar quaisquer opinião política ou social nas redes sociais. Ou seja, ele não pode ir lá e filmar uma abordagem, postar no seu canal do YouTube, que rapidinho eles arrumam um jeito de tentar tirá-lo da corporação, rapidinho eles arrumam um jeito de desvincular ele da corporação. Isso eu acho errado. Mas eu também acho errado você pegar uma pessoa que tá sequestrada após ter libertado essa pessoa e colocar ele junto com o sequestrador novamente. Porque aí, acaba que, ainda que a polícia esteja ali nos arredores, a pessoa pode simplesmente, já que já tá lascada mesmo, fazer alguma maldade com essa pessoa que tá ali mantida em cárcere. Sem contar que... Deixa eu coçar minha cabeça. Sem contar que isso pode facilitar a fuga. E depois dessa polêmica toda, outras abordagens, outras prisões do da Cunha foram colocadas em xeque. Será que essa prisão também realmente aconteceu da maneira com que mostrou? por exemplo, a prisão do Jagunço. A famosa prisão do Jagunço. Será que realmente era o Jagunço? Será que realmente ele chegou ali e deu bote certeiro? Ou ele esperou os policiais irem, efetuarem a prisão pra depois ele chegar lá e sair como herói da situação toda? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você convide aqui embaixo a sua opinião. Meu nome não é Frank. E é um prazer gravar mais um vídeo pra vocês. beijos! Beijos! Legenda Adriana Zanotto